É parafuso que só B, Douglas. Gente, o homem tá depenando tudo aqui, ó. Tá vendo isso aqui, gente, ó? A maioria aí dos parafusos vamos levar tudo pras encaixas. As peças que foram eletrostáticas a gente vai levar também. E vamos botar Toran, né, Douglas? Com certeza. Até esse final de mês de janeiro sai? Sai, ó. Aí sim. Douglas, pra quem não sabe o que é aquela peça lá do vídeo anterior, lembra que a gente mostrou a Brina? Nós mostrou abrindo as prisilhas. Ah, é, pô. Não, mas o pessoal tá ligeiro, hein? Tá ligeiro. Muita gente respondeu. Muita gente respondeu e acertou, né? Acertou. Galera, direção elétrica na Torinha. Vai ter direção elétrica, tá? Até se o Jeremias perguntou de que carro era, é Renault Kwid. É do Kwid, isso. É do Renault Kwid. Bom, então vai ter direção elétrica. O Douglas vai fazer uma adaptação aí. Se vocês quiserem... Desenvolver o... Não, quiser acompanhar, né, ver como é que vai ser, se inscreve no canal do Douglas, que essas coisas ele vai mostrar tudo lá. Exatamente. Beleza? Além da montagem, desmontagem, tem os macetes. O Douglas já gravou fazendo a metrologia do motor, né? É, na verdade, assim, eu abortei porque eu já vi problema. Não brinca? Então, abortei, eu nem terminei de gravar. Você não... Por quê? Eu vou gravar a metrologia de montagem, é melhor. Ah! Deixar eles corrigirem lá primeiro. Tá condenado, Douglas? Ah, o Vira perdeu a medida. O Vira vai passar em cima. Caraca. Não, mas aí, Douglas, podia deixar, não? Ah, aí dependeram mesmo. Tá gravado? Então, eu só gravei a do Vira. Aí eu já vi que tem desgaste, eu já abortei. Não, mas podia deixar, homem. Que coisa eu solto só a dentro. Solta o vídeo lá pra gente ver a surpresa, pô. Que é os perrenguinhos que o povo gosta. Agora eu vou... Ó, bota aí, hashtag, solta o vídeo da metrologia. Bom, rapaziada. Vamos desmontar isso aí. O Douglas tá catando parafuso. Todo parafuso que ele tá vendo aqui, ele tá tirando. Tá tirando. Uma coisa eu vou te falar, Douglas. Tu vai com... Ó, aqui ele misturou tudo, gente. Ó, tudo quanto é parafuso, ele misturou aqui, ó. Parafuso de suspensão, de motor, de tudo. Eu acho que vai sobrar parafuso, Douglas, na montagem. Hã? Olha a bagaceira, gente. E você não sabe quem tá aí hoje, né? Ó, quem tá só analisando, Douglas. Supervisionário, ó. Supervisionário. E aí, Zé Basto? Tá tudo beleza. Gostou aí do ambiente aqui do ursão? Gostei. Da invernação? Aqui é onde ele vem para invernar. Não. É torando no meio. Hã? Torando... É torando no meio. Torando no meio. O tio do Douglas tá aqui também. Aí, meu querido. Firme e forte? Ô, maravilha. Aí sim, hein? E aí, Betinho? Toma aqui só sujar na mão. O Betinho tá aqui também, ó. Enrolado. Como é que você tá aí? O que você tá aprontando aí? E o canalzão lá? Firme e forte? Quase. Tá quase. Tem que gravar, pô. Não tá soltando vídeo, pô. Só tô com a fenda na mão, dá tempo. Da hora, moleque. Tem uma notícia ruim, né, Roberto? Tá foda. Tem uma notícia ruim aqui, gente. É a tristeza. É a tristeza. Porque, ó, vou falar pra vocês a notícia. Hoje é dia? 5. 5 de janeiro. Tem gente que fala assim, pô, você grava um vídeo e demora a postar. Galera, é muito vídeo que a gente tem que editar. Não é assim, ah, gravou, já tem que postar. Não, porque dá trabalho. E a notícia ruim é o seguinte. O Maurição teve que sair aqui da Power Hot. O Maurício é o caba que veste as fantasias, dubinar, essas coisas. Aí os vídeos vão ficar um pouco meio sem graça agora, né, Douglas? É, agora. Maurição. Ó, Maurício, vou mandar um recado aí pro Maurício, que provavelmente ele vai ver. Nós temos que marcar um dia pra você tá aqui, pô. Pra nós gravar, né, Douglas? Até o final da torinha, né? Com certeza não, com certeza não. Falar com ele pra o dia que você tiver de folga aí do trampo, a gente combinar e gravar junto aqui. O Maurício arrumou um trampo um pouquinho melhor, né? É, muito baixa dele, né? Fala aí, Douglas. Douglas que tá mais por dentro do assunto. Ele é da área de painéis elétricos, né? O Maurício trabalha meio que o eletricista. Aqui ele tava... É, ele tava tipo de freelance ajudando a gente aí. Entendi. Porque ele é parente do Roberto, primeiro do Roberto. Aí ele tava de seguro-desemprego, enquanto ele tava nos períodos seguros, ele ficou aqui ajudando a gente. Aí deixou... Agora apareceu novamente um serviço da área dele mesmo. Mas eu acho que a área dele é a toda, Douglas. Ele tá na área errada, hein? Ele tá na área errada. Ai, ai. Bom, um abração, Maurício. Quando você quiser aí aparecer pra gente gravar um vídeo top aí, só aparecer. Fechou? Agora é isso aí, então, Douglas. Douglas, vai botar a plaquinha aí de contrata-se ator pra... Tomou, pô. Olha, tem um na vaga aí. Já tem um na... Cadê ele? Fantasia é o... Fantasia é o seu Antônio. E aí, seu Antônio? Topa essa vaga? Topo. Tô aí, pô. Tô dentro. Vamos arrumar uns roteiros aí, Douglas. Vamos arrumar uns... Tô dentro, meu. Da hora. Bom, vamos desenrolar aqui agora, gente. Pra gente levar já nas pinturas. E vocês vão acompanhar essa saga aí. Eu acredito que até o final de janeiro agora a torinha vai tá pronta, né, Douglas? Se Deus quiser. Vamos botar a torana agora. Douglas já tá mexendo aqui, gente. Vai tirar... O resto dos parafusos. O resto dos parafusos do motor. Esse aqui vai trocar, né, Douglas? Vai levar na retiva. Esse aqui vai. Aqui, gente, a gente já tirou tudo, ó. Tudo que tinha direito aqui, a gente tirou, ó. Olha só a bagaceira. Nenhum parafuso tá mais aqui, né, Douglas? Esse lado aqui, galera, tá bonzinho, ó. Bem ajustadinho, ó. Esse lado. Agora esse lado aqui tá todo zoado o farol. Eu não sei se eu troco esse farol. Eu vou ter que comprar essa pecinha aqui, ó. Essa gradinha. Mas eu vi no Mercado Livre agora quase 300 pau uma gradinha dessa. Ou judiação, viu, gente? É pra torar no meio mesmo, viu? Aí eu não sei como é que eu vou fazer. Se restaura essa, se dá. Dá, Douglas? Tem que ser funileiro, né? Então. Aí a gradinha da frente aqui eu vou trocar. As molduras. Vou ter que comprar. Essas moldurinhas, tá vendo? Tá tudo trincado. Agora o ajuste desse aqui que tá ruim. Na verdade, essa moldura aqui, Douglas, ó. Ela foi torada, ó. E emendaram. Ela não é assim. Fizeram recurso aqui. Aí tem que ajustar. Vou ter que trocar. Não sei se eu faço isso só depois da funilaria. O que você acha, Douglas? Só quando mandar pra funilaria. Ou já troca agora? Dependendo, não sei, né? Se quiser aproveitar, mas de repente não. Já troca, né? Pula o lugar daí. Aí o Douglas tá mexendo. Tirar tudo quanto é parafuso. Galera, é arroz, fio. É trampo. Mas daqui a pouquinho a gente já leva tudo. Top, né? Ó, essas peças aqui são as que vai, gente. Pra zincar. A gente vai zincar de amarelo. Tudo isso aqui, ó. Isso aqui vocês veem que já era uma zincagem meio amarelada. Vai todas essas peças aí, ó. O Douglas aproveitou e vai mandar até uns funil aí da oficina, ó. Tá vendo aqui? Fica tudo padrão, originalzinho, galera. Tudo top. Aqui, gente, ó. Eu tô levando algumas coisas a mais. Por exemplo, esse bicho aqui, ó. Tá vendo? Tem dois. Por quê? O Douglas falou assim, ó, Jorge. O ideal é você deixar as peças que a gente tá trocando. Essas aqui eu trouxe do seu Jeremias, ó. Essas aqui vem do seu Jeremias. E essa aqui é a original dela. Essa é a original da Torinha. Então, essas peças aqui eu vou deixar num lugarzinho, gente. Eu vou zincar, arrumar um lugarzinho, uma caixa e deixar. Tudo que eu puder deixar guardado dela, o Douglas falou, né, é bom. Porque carro antigo, até uma mola de freio é bom guardar. Porque às vezes você precisa e é uma luta pra achar. Então, essas peças aqui, que no caso tem duas a mais, eu vou deixar guardada. Seguindo o conselho do mestre ali, ó. O mestre tá chegando. Já lavou umas peças ali. Essas aí vai pra pintura, né, Douglas? É pra pintura. Hein, Douglas? Eu falei aqui, né? Tem coisa... As coisas... Algumas peças é pra... É melhor guardar. Né? Porque você viu que tá difícil. Uhum. Difícil e caro, né? Caro. Então, como tem muita coisinha sobre essa LED... Aí, gente, eu vou... Sinto e guarda já, ó. Deixar guardado pra alguma eventualidade. Agora aqui eu não sei o que eu vou fazer, Douglas. Essa frente aí. Vamos dar uma pesquisada. Vamos dar uma garimpada agora. Pra deixar bonitinha. Depois, galera, eu vou dar uma geralzinha na funilaria dela. Depois que fazer a mecânica. E dar um banho de tinta. E dar uma personalizada. Pelo menos o nome. Jogar formola aí. É, jogar um formolzinho e enterrar. Mas eu dou uma... Colocar o nome. Passarote, né, e tal. Beleza? Vamos que vamos. Já estamos a caminho aqui, galera. Do lugar que faz as encaixas. E a tropa tá... A tropa tá feita aí, ó. Zé Pasto. Seu Antônio. Segurança até o Azul. Power Hot. Ursão. Aí, ó. Olha, botando Torana agora. Vamos ver lá. Fazer essas encaixas aí pra ficar top. E o Ursão começar a montar esse motor. Porque... Vai fazer aniversário, hein, Ursão? É, aqui, ó. Só a direita. A direita? A direita. Vamos botar Torana agora, gente. Aí, rapaziada. O Araújo não tá hoje. Mas tem o Filabóia 2 aí, ó. E aí, Zé Basto? Tá bom o negócio aí? Fala tá bom. Mas não pode comer tudo, né, papai? Hã? Muita gordura. Seu Antônio tá aí também. E aí, seu Antônio? Opa! Vai arrochar o nó aí agora? Vou arrochar. Aí sim, hein? Tá farto o negócio aí, ó. Vou arrochar o bicho aqui. O Ursão já tá ali, ó. Ó, o Ursão. Ó, o Ursão. Saiu da inbernação, foi, meu filho? Saiu, meu filho. Hã? Ó lá, ó. E aí, Ursão? Só Torana que só. Eu já coloquei o meu aqui também, gente. Olha. Ó o morro, Ursão. Eita, meu Deus. Tomar uma tubaininha clássica, ó. Vamos botar Torana agora, né, Urs? Precisa, né? Cadê o Araújo? E lá, só faltou fila boia aqui, ó. Só faltou fila boia, ó. Olha. Vamos que vamos, gente. Aí depois que começa, meu amigo, pode esquecer, ó. Quando pega a posição, faz aquela parte. Olha, pronto. Aí pode esquecer agora. Aí o Araújo perde feio, viu, menino? Olha, Araújo. Olha. Eita, e o senhor Antônio também tá botando Torana, hein, senhor Antônio? Torar, meu. Aí sim. Já cheguei aqui, galera, na JIF Tratamento Térmico. Estou aqui com o meu amigo Juninho. E aí, Juninho? Beleza. Torando no meio? Torando no meio. Aí sim, hein. Juninho, o que você me diz aí desse trampo? Dá pra fazer aí? Dá pra fazer. Nós vamos fazer aí. Vai ficar uma qualidade boa aí. Aí sim, hein. Tirar tudinho. A graxa. O diferencial aqui, galera, ó. O Douglas tava até falando pra mim. Chega aí, Douglas. O Douglas, você já conhece, né, o Ursão? Nós tava... Hein, Ursão? O diferencial daqui, né? É, então eu já fiz esse trabalho com outras empresas. E eu já deixei de fazer muita peça porque tava com pintura eletrostática. E o pessoal dessa forma, o pessoal não pega a pão fazer. O pessoal não pega, né? Aqui eles fazem tudo, gente, ó. Na Jota. Tira a tinta. Tira a tinta, ó. Deixa a peça só no ferro e depois dá o banho. E depois dá o banho. Até, pra vocês terem uma ideia, ele falou, ô, Jorge, e essas borrachas aqui? Vocês vão usar? Não vamos mais usar. Ele falou que vai virar... Vai virar fumaça. Vai virar fumaça. Vou queimar elas. Eles queimam tudo, gente. Então vai tirar toda essa tinta. Foi dentro de uma estufa. Aham. Então essas peças aqui, ó. Bandeja, proteção de correia. Essa parte... As dobradiças. As dobradiças do capu. Essas aqui, ó. Que vai na latinha, na tampa de válvula. Vão arrancar tudo, galera. Tinta e cromar. Vai ser um... Como que é o nome do cromo, Juninho? Bicromatização. Bicromatização. Até os funil do Douglas, ele... Olha. Também, velho. Olha, Juninho. Já veio três, velho. Três funil. Bom, rapaziada. Se vocês quiserem entrar em contato aí, ó. Trazer alguma coisa. Só tirar um print do cartão. Vocês vão falar direto com o Juninho, né? Esse número aqui é o seu? Isso. O primeiro número é o meu. O primeiro número aqui, ó. Do Juninho. E tem o Levi também, ó. É, o ferro fundido e o zinca também. Só que ele não fica brilhoso. Ele fica opaco. Ah, o ferro fundido. O diferencial aqui não fazia também. Olha aí, ó. Também faz. Meu, faz tudo aqui, né, Juninho? Dá pra fazer, não faz. Desenrola, né? Desenrola. Bota pro lado do vento mesmo, né, não? Vamos pesar os bichos, então? Vamos pôr na balança. Vamos pôr na balança, galera. Pra ver como é que vai dar isso aí, ó. A torinha tá tendo um tratamento top. Vamos tirando aqui que eu vou ajudar também. Só gravar não dá. É gente demais, homem, pra ajudar. Ó o Zé Baixo. Ó o Zé Baixo, Douglas, olha. Deixa eu te falar, viu, menino? Tá perdoado que ele tá com o joelho doendo. Ó, vamos colocar tudo na... Eita. Ele já tá carregado, hein? Ai, tá carregado. Depois de um almoço daquele, hein, Douglas? Vamos botar torando aí, galera, agora. Colocar em cima da balança aí. Olha aí, ó. Esses aqui, ó, tá vindo as quatro peças. A gente vai deixar de reserva lá. E vamos que vamos. Ó, já colocamos tudo aqui em cima, na balança. É coisa que só abeia, hein, Júni? Tá um enxame de abeia aí, ó. Tá vendo, galera? Agora vamos ver onde é que tá a balança? Pra nós ver, ó. Tá aqui, galera, ó. Ó o visorzinho lá, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, 49 quilos e 200. O zinco deu quanto? E tirando as caixas e os plásticos? Vamos lá. Só uns 10 quilos ali, ó. O zinco e a queima de tinta, né? Ó, galera, ele já vai passar o orçamento pra mim aqui do zinco e da queima da tinta, ó. O zinco deu 137,50, né? Não, 147. 147,50. 147,50. E a queima da tinta? 137,50. 137,50. Vem aí, Davi, soma aí quanto que dá os dois juntos aí. Soma aí, meu querido, pra nós... E aí, quanto que dá? Vocês vê que a gente faz... Aí eu dou o desconto pra ele aí. Pra... Valer a pena trazer aqui, né? É, não, e... E se vir... Ô, Juninho. Deixa eu ver. Ó, deu 285. 200... Eu vou... Eu vou fazer pra vocês 250. Tá fechada. Tá bom? Já... Já torou nas pontas. Já tem aqui. Juninho, e se alguém vier aqui... Ó, se alguém vier aqui através do canal Passarote... Tem um descontinho? Tem um descontinho. A pessoa fala assim, torna no meio. É, dou um desconto. 10% aí. 10%? Rapaz, eu vou... Ó, lembrando, só pra avisar, galera, Juninho, que vocês ainda estão com preço de 2.000 e... 2.000 e... E 21, né? 2.000 e... Porque a tabela só vai virar agora em fevereiro, que não deu tempo pra fazer. Em fevereiro, então, já é um outro preço. É outro preço. Mas, dependendo do orçamento, 10% de desconto. Tá vendo aí, galera? O homem botou, foi pro lado do vento agora. Tá bom, pra fazer mesmo. Pra fazer mesmo. J-I-F, tratamento térmico. É o zinco branco, zinco amarelo, oxidação preta, fosfato de zinco, que é pra pintura, jateamento, oxidação negra. Vamos fazer coisa que só a B aí, ó. Estão trazendo aqui pra nós. Valeu, meu querido. Então, e o prazo, Juninho? Hoje é quarta-feira. Eu vou precisar de ir aí até segunda. Até segunda. Porque tem um problema da tinta, né? Não, tá ótimo. Segunda-feira tá ótimo. Aí eu tenho o seu contato, ficando pronto antes eu... Na hora. Fechou. E tem, galera, ó. Lembrando, tem o Juninho tá com... Implantou um novo trampo aqui. É o quê? Qual que é o... Tempera por indução. Tempera por indução. Essa aqui, ó. Vem cá. Ele até me convidou... Deixa eu... Ó. Ele até me convidou pra mostrar como é que faz. Olha a máquina, Douglas. Tempera pino. Meu. Só por fora. Só por fora, gente. Isso aqui é reciclagem. Isso aqui é uma máquina de... É... Fazer plástico, né? É tipo um cilindro. Fazer aquele patrãozinho. Sei. Entendeu? Então, ó. Esse trampo aqui, ele faz... É por indução, tá vendo? Não. E a gente vai vir aqui pra mostrar especificamente essa máquina. Né, Juninho? Essa talha aqui, ó. Aqui onde passa corrente, ó. Olha só. É a catraca. Eu tempero só essa parte pra não dar o desgaste da corrente. Entendi. Entendeu? Olha que legal. Então, a gente vai... Quando eu vim buscar aquelas peças, o Juninho já... Aí falou, ó. Quando a máquina estiver ligada, esquentada, a gente vai fazer um vídeo específico dessa máquina aqui, ó. Vamos botar torano. Temperar algumas peças, né? Olha que legal. Olha que show, Douglas. Da hora, hein? Então, em breve, vocês vão ver como é que faz isso aqui, galera. Vamos fazer um vídeo... Tempera por indução. Vamos fazer... Tempera por indução. Ó, fica ligado aí no canal. Já se inscreve, se não é inscrito. Pra vocês não perder isso aqui, ó. Conteúdo diferenciado aqui no canal. Beleza, Juninho? Valeu. Valeu. Até a próxima. Não, assim que venha buscar, você já deixa preparadinho. E faca de moinho. Eu também tempero por chama. Só o filete do bote. Eu também... Você faz de tudo. Se a gente não falou alguma coisa que eles fazem em relação à tempera, a banho, é só entrar em contato aí com ele, beleza? Bota torando que ele desenrola. Desenrola. Fechou? Então é isso aí, Juninho. Agora vamos meter macho, as peças já estão aí. É isso aí. Agora é com você, meu querido. Agora é comigo. Boa sorte. Vamos que vamos, gente. Prazer conhecer. É nóis. Vídeozão top aí pro canal, galera. Ó, estamos com dois veteranos aqui de guerra. Dois cababons. O ursão está aí também. Nós estamos começando agora, né, ursão? Nós estamos começando agora, porra. E hoje foi o dia inteiro com os veteranos, hein, urso? Só aprendendo. Só aprendendo coisa. Ó o Zé Barça aí, ó. Só aprendendo que eu não presto. Eita, esse cababon, menino. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, gente. Agora é esperar as peças ficarem prontas pra gente gerar um conteúdo top lá com o Juninho também. E agora, ursão, tem o quê? Agora ele é grossante, ganhou o motor, né? Tem a pintura do motor. Ainda dá tempo de votar, viu, galera? O vermelho está ganhando. Vai lá na comunidade e vota lá na sua cor preferida, que a gente vai pintar o motor. E tem as partes de eletrostática, que é do eixo. O que mais, ursão? Só o eixo, né? É o eixo, os espelhos lá dos tambores. Os espelhos do tambor. Tem a tampa de válvula, as coisinhas. A gente vai selecionar lá direitinho, fazer mais um vídeo top aí pra vocês. Pra, meu, começar a montagem, né, Douglas? Com certeza. Acabando tudo isso aí, aí vamos pra montagem, galera. Vamos botar a torana. A torinha tá tendo um tratamento especial. E você está acompanhando aí a saga, fechou? Forte abraço a todos. Até a próxima. Tamo juntão demais. Valeu, ursão. Até mais, hein, galera. Forte abraço. Você basta. Tá bom. Seu Toninho. Só aprendendo coisa ruim. Falou, galera. Tamo junto.